O Meu Coração Eu Sei Que Posso Me Encontrar Se Ao Passado Viajar Em Algum Lugar Sei Que Alguém Me Espera Os Meus Sonhos São Reais Vão Me Abraçar E Me Dar Carinho Quando Enfim Achar Meu Lá Eu Sei Que Posso Me Encontrar Se Ao Passado Viajar Na Família Sei Que Um Dia Eu Tive E Quem Encheu De Amor La Família Sei Que Só Serei Feliz Quando Encontrá-Los Passo A Passo Vou Com Fé E Esperança Sem Saber Pra Onde Vou Olho Lá Pra Trás Olho Lá Pra Trás Pra Ver Meu Futuro Descobrir Quem Fui Quem Sou Sim Eu Vou Viajar Eu Vou Desbravar O Passado O Passado Vou Volcar Para Encontrar Meu Lá Meu Lá Seão Santa Euoor Vão Eu Eu Vocês Eu Obrigado.